O Cine de Porto Velho, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, a Sendestour, realizará atendimento itinerante no bairro Cidade Nova, na zona sul da capital. Os serviços serão ofertados das 8 às 13 na Escola Manuel Aparício Nunes de Almeida, localizada a Rua Elias de Souza, 3757. Trata-se da ação social Amigos Solidários, com a emissão de documentos de identidade, cadastro de emprego, orientação sobre carteira de trabalho digital e outros serviços. O cidadão do bairro Cidade Nova e adjacências poderá buscar os serviços oferecidos com mais comodidade e também mais agilidade.